Olá pessoal, Márcio Botinhão, dando uma olhada agora na Vale. A Vale para gráfico mensal, você percebe que ela segurou muito interessantemente aqui no suporte e agora segurando na resistência, mantendo a lateralização. E que interessante, né? A gente vem marcando essas posições e parece que marcou mesmo, né? No semanal, temos região de resistência, que é a mesma que você vê aqui no mensal, e deu uma descida até a região das médias. Qual que é o problema aqui? Gosto da região? Gosto, porque temos médias com antigos topos. Gosto? Gosto, mas perceba que caso você venha a comprar, você tem uma região de resistência aqui pelas frentes, que é a mesma do mensal. E eu gostaria que os menores, se for para pensar em comprar, que os menores dessem sinal de alta, né? Uma virada dos menores. Vamos ver os menores. Então, vamos chamar por enquanto de... Ah, tem a resistência aqui pela frente? Por causa desse fundo, vamos chamar de tendência de alta. Ainda, MACD negativo, médias apontadas para cima. Eu gostaria que a Vale continuasse o seu percurso. Olha que bonito isso, né? Então, eu gostaria que ela continuasse o seu percurso. Bateu na resistência, desceu. Vamos ver se os gráficos menores já começam a dar algum sinal? No diário, parece que não, porque ela mantém aqui a sua tendência de baixa. Tinha uma região de suporte aqui que a gente falou bastante, mas acabou perdendo, tendo topos de fundos descendentes ainda, MACD negativo, médias apontadas para baixo. E mesmo sem MACD, sem médias, se você não usa isso, você percebe que ela caiu. Não temos dúvida que ela caiu. O que nós estamos esperando é topos e fundos ascendentes. Uma virada de tendência, uma melhora. O MACD melhorando, as médias perdendo a sua distância e até, se possível, cruzando. São os primeiros sinais que a gente está esperando, que por enquanto não apareceram. No gráfico de 60, você percebe que ela tem uma descida, chegou a vir aqui na região das médias, mas eu também não tenho topos e fundos ascendentes, mantendo tendência de baixa, tanto no 60, quanto no diário. Então, para eu pensar na compra no semanal ou mesmo no mensal, eu gostaria que esses menores dessem algum sinal de melhora. estamos acompanhando o mercado também, muito fato político acontecendo. E vamos torcer para que eles virem para a tendência de alta. Por enquanto, avale. Vê o que você acha. Lembrando que eu sou amador, se você achar que deve, poxa, eu estou achando que vai e pronto. E para mim, caiu bastante. Eu acho que vai. Ninguém garante se vai dar certo a sua compra ou não. E nem se a tendência permanece ou não. Aqui a gente está olhando, então, a tendência. Vê para que lado aponta. Se você achar que deve comprar, manda ver e torce para que dê certo. Tá bom? Mas ninguém tem essa fórmula do futuro. A gente só consegue ver a tendência. Abraço. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.